A CPI da Petrobras exclusiva do Senado, prevista para esta manhã, também foi cancelada, mas por falta de coro. O presidente da comissão, senador Vitaldo Rego, considera a possibilidade de estender os trabalhos, além do prazo inicialmente estabelecido, para 14 de novembro. Entendo a falta de coro pelo conflito com o calendário eleitoral, cada vez mais próximo da eleição, menor a expectativa de coro. E nós temos, repito, uma tarefa a cumprir e entregar um relatório, me parece, em 14 de novembro, que é o primeiro período, se não for votado, uma prorrogação dos nossos trabalhos. Já em conversas com colegas parlamentares da CPI do Senado, nós já tratamos a possibilidade de estender o nosso período para que possa compensar as faltas que tivemos durante esse período eleitoral.